Amor Amor Selvagem Fez vencer Olhar Me dá A vontade De Te domar Era No Ciro Posso clarejar Seu corpo quente Querendo amar Quando a gente se ama Explode uma louca paixão Basta um beijo na boca Pra incendiar o coração Quando a gente se ama Tudo pode acontecer O meu amor se pegava Pra saciar o teu prazer Só assim é que eu sinto Toma a dor Da loucura, do desejo, desse amor Segura a paninha da cor Fera no cio Posso clarejar Seu corpo quente Querendo amar Quando a gente se ama Explode uma louca paixão Basta um beijo na boca Pra incendiar o coração Quando a gente se ama Tudo pode acontecer O meu amor se pegava Pra saciar o teu prazer Só assim é que eu me sinto Toma a dor Da loucura, do desejo, desse amor Da loucura, do desejo, desse amor Obrigado